Arroz e feijão Vinutre, o prato favorito dos brasileiros com inteligência aplicada à alimentação saudável da Vinutre. O arroz e o feijão Vinutre são ricos em vitaminas e minerais, que são combinados perfeitamente para que possam ser metabolizados pelo organismo. A Vinutre deixou o prato favorito dos brasileiros ainda mais nutritivo e liberando inúmeros benefícios para a sua saúde. É Vinutre. Arroz e feijão Vinutre. A inteligência está a serviço da sua saúde. Arroz e feijão Vinutre.